O que você tem sentido no Rio de Janeiro? Nas últimas semanas, surgiram alguns sinais de que o Bolsonaro poderia estar se recuperando. Quando eu falo recuperando, o pessoal até fica bravo aqui comigo, mas eu lido com os fatos, eu lido com as pesquisas, eu lido com os indícios que a gente tem. Agora, o Vadir circula mais, tem informação de lideranças locais, conversa com gente na Baixada Fluminense, eu imagino, na zona oeste do Rio, no interior do estado do Rio. Tem algum sinal? Ou é algo muito tênue ainda? Você vê algum sinal de que o Bolsonaro possa se recuperar para a eleição, já que no ano passado ele parece ter batido no fundo do poço, com 20%, 25% de apoio apenas, e agora tem areia com 30% de ótimo e bom nas pesquisas? Olha, Rodrigo, nós sempre alertamos sobre isso. E o pessoal que não gosta de olhar essa realidade é o pessoal que já estava comemorando, achando que a eleição estava ganha. O próprio presidente Lula sempre tem alertado. O Bolsonaro vai crescer na avaliação das pesquisas, ele vai crescer. Ele tem instrumentos para isso, tem instrumentos de governo e tem a total falta de escrúpulos para usar esses instrumentos, de forma ilegal, de forma imoral. Isso não detém Bolsonaro. Então, esse crescimento dele, embora ainda tênue, mas infelizmente está sendo constante, está sendo consistente, está sendo... E está na hora do presidente Lula vir para a rua logo. Está na hora do presidente Lula começar a circular o país. Acho que nós estamos perdendo muito tempo com esse debate sobre federação, tem federação, não tem federação, tem isso, não tem aquilo. Nós temos que ir para a rua. O presidente Lula tem que fazer aquilo que ele mais sabe, que é conversar com o povo. Perfeito. Que é dialogar com o povo. É o que ele mais sabe fazer. Então, Bolsonaro está sempre em campanha. Mesmo os atos de governo estão sempre voltados para a campanha. Essa questão agora dos combustíveis, de não mais aderir à precificação internacional. Isso é ato de campanha. Bolsonaro quer recuperar a popularidade perdida. Ele sabe que o governo dele é catastrófico. Ele vai procurar daqui para frente amenizar o máximo possível esse tipo de constatação. Então, ele tem ainda gordura para queimar o pessoal. Agora, isso também é para nós cairmos em outro extremo? É para desanimar? Não. É encarar a realidade como ela deve ser encarada. Vai ser um processo eleitoral difícil. Vitória é algo que se constrói. A vitória, ela não tem data para acontecer. Não, dia 12 de outubro. Vamos esperar a 12 de outubro e voltaremos a ser felizes. Não é assim que funciona, pessoal. Não é assim que funciona. Então, de um lado, não tem que ter euforia com pesquisa que davam conta que o Lula poderia ganhar no primeiro turno. E não tem que ter depressão pelo fato de o Bolsonaro ter crescido. Isso é absolutamente previsível e a campanha vai começar. Agora, para a campanha começar, nós temos que estar muito bem mobilizados, porque a tropa dele, ele mobiliza dessa maneira.